Ah não, se eu não me engano, aquele ali é um Raptor? Eu não consigo fazer a lunetinha agora, né? Não, porque eu vou precisar de cristal pra fazer ela, mas se eu não me engano, aquele carinha lá, que eu tô mirando, é um Raptor. E é mesmo cara, caramba, beleza, enquanto ele estiver lá embaixo, de boa, aí beleza, tá começando a domesticar, ele só não pode atrapalhar o nosso esquema aqui com o piteiro. É por isso que o Parasauro tava correndo, cara. E se eu não me engano, ele é Tech, é um Raptor Tech. Seria ótimo pra começar, mas não estamos nesse nível ainda. Bom, vamos aguardar mais um pouco o piteiro aqui. E qualquer novidade eu volto. Beleza, galera. Eu tô aqui com o piteiro. Ele tá quase domesticando, falta só um pouquinho. Eu aproveitei e peguei um listrossauro pra gente. Ah não, Trike. Isso é pra lá, cara. Esse carinha aqui, ele parece inútil, mas ele vai ajudar muito os nossos dinos uparem mais rápido. Ele dá um bônus quando a gente acaricia ele. Fica com essa setinha aqui, ó, que vocês estão vendo. E todos os outros dinos que estiverem perto dele vão ficar também com a setinha. Então vai dar esse bônus pra gente tá upando, né. Já deixei umas frutinhas ali com ele. Então esperando a boa vontade aqui do piteiro. Ah, mais uma que ele dá, ó, que ele morde. A gente já domestica. Eu tive que dar umas marco pra ele comer. Porque ele já sabe, né. Bom, o Raptor Tech ainda tá lá embaixo. Eu queria ter uma luneta pra ver que level que ele tá. Se dá pra gente bater nele ou não. Ah lá, tem um Dilophosaurus ali. A gente vê bem a diferença. Os Raptors são bem maiores. Bom, vamos ficar de olho aqui no que interessa. Que é o nosso piteirinho. Acho que eu vou ter que dar mais Narco Bear pra ele comer. Porque o inconsciente dele tá... Tá baixando rápido, eu tô por. Tem aquele trike que passou perto da gente. Tem level 42. É um ótimo trike pra gente tá domando depois. Nossa, que susto, cara. Nossa, que susto, véi. Charizard. Sustou não, cara. Você tá louco, cachorro? Bora. Bom, tamo voltando pra casa com... Três dinos aí... Bem dizer, domesticados. Eu tenho que ficar... Caramba, eu vou ter que ir mais devagar. Porque o Up Up... Ele é muito lento, cara. Bora, cara. Show. Eu tenho que upar esses caras em velocidade de movimento. Se não... Não vira. Vamos andando, então. Bom, eu vou chegar lá em casa com esses caras... Para a gente encerrar o vídeo. Se não tiver nenhuma surpresa... No meio do caminho... A gente se vê lá. Bele? Fui. Oxi. Os peixes estão aqui ainda. Ó. Ah, não, cara. Para com isso, essa desgraça. Vai matar o meu p... Não, meu Deus! Morri. Ah, não, cara. Apareceu de repente, velho. Nossa, será que eu consigo... Ai, que... Maldita, cara. Pior que eu não tenho nenhuma arma aqui. Nem condições de fazer uma. Caramba, velho. Seu listrossauro foi morto. Caramba, será que ela matou no hospiteiro? Eu não vi. Mas eu vou ficar muito puto se ela matou, cara. Deixa eu pegar aqui. Se eu faço uma lança... Que eu preciso fazer a lança. Mais madeira, mais silex. Caraca, velho. Que maldita, velho. Será que ela já saiu de lá? Pior que... O Raptor tá ali ainda, cara. Ah, eu tenho certeza que ela matou o meu piteiro, cara. Caraca, velho. Que maldita, velho. Ah lá, ela tá... Tá correndo pra lá. Puts, matou o nosso piteiro. Ah, eu não acredito, galera. Tanto sacrifício pra nada. Ah, não, cara. E matou o listrossauro. Caramba, será que uma... Se bobear, matou até a lontra. Ah, não. Agora vai ser vingança. Ó o nosso... De fundo o nosso piteiro aqui, tadinho, cara. Cara, vai ter vingança. Eu vou... Eu vou achar aquela pilantra. E vou matar ela, cara. Vou matar com gosto. Mais com gosto. Bom, tá até chovendo. Dia triste. É... Vamos lá. Para onde ela está indo? Ela está indo lutar com o Raptor? Ah não, ela está vindo atrás de mim, cara. Na boa. Eu tenho que manter ela longe dos meus dodôs, cara. Enquanto eu não matar essa mulher, eu não vou ter paz. Ali tem um Ptero Level 65, cara, mas eu não ligo. Eu estou querendo vingança. Ah, badia. Não, Deus, por favor, não! Vingança, maldita! Ah, desgraçada, cara. Matou o meu dodô de ouro. Velho. Na boa. Eu morri para ela. Ai, umas três vezes até conseguir essa vingança dessa desgraçada. Que level, galera? Level 40, velho. Na boa. Na boa, sua... Maldita, cara. Olha aí, velho. Olha aí. Ah, não, cara. Poxa vida, velho. Que triste. Bom. E aí, galera? Hoje é o dia de recuperação. Ah, pelo menos os dodôs ficaram... Ficaram são e salvos aqui, né? Deixa eu pôr mais ponto em saúde para eles. Para eles poderem resistir mais. Está descendo ou já desceu? Eu acho que já desceu. Não. Está descendo um airdrop aqui. Bom. Vamos focar em... Dar um upgrade nas nossas coisas. Porque eu estou vendo que a gente não vai sobreviver muito do jeito que está, não. Deixa eu colocar aqui. Essa Prime. Essas carnes aqui. Estou com carne. Ok. Esse cara vai ficar aqui. Nossa, estou até meio perdido, cara. Estou até meio perdido aqui. Onde puder... Já desceu ali, ó. Já. Já desceu. Vamos lá pegar o... Airdrops. Ok. Uma cela. Aquilo ali não é airdrop, não. Aquilo ali é um local da minha morte. Vamos ver. Vamos acender o fogo aqui. Vamos ver se consigo fazer já... A mesa de trabalho. Ok. Mesa de ferreiro. Eu preciso de metal fundido e pedra. Então, para metal fundido, eu preciso fazer a forja que precisa de silex e pedra. Eu tenho uma coisa de pedra aqui. Silex. Ok. Silex eu pego rapidinho. Caramba, eu achei que os humanos fossem um pouquinho menos apelões. Os caras são... São osso, cara. Não estão pra brincadeira, não. Level 40 já, véi. Um bichinho veio pra arrebentar mesmo. Beleza. A gente já tem a más forja. Deixa eu pôr mais uma vez. Vamos pôr em dano de combate. Agora eu quero ver qual que eu pego. Eu acho que é a picareta que eu pego metal. A gente vai precisar de metal também. Bom, vamos deixar a forja já... Fununciando aqui. Vamos pôr... Vamos pôr ela bem aqui, grudadinha aqui, ó. Isso. Ok. Agora vamos colocar... Minério aqui, certo? Só dois. Tá bom. Tá bom pra começar. Porque a mesa de ferreiro eu vou precisar de cinco metal. Então eu preciso... Pegar mais metais. Eu não sei como é que tá o gama aí. Mas se for o caso eu dou uma melhorada. Eu vou dar uma revisada no vídeo. Bom, aqui não tem... Aqui não tem... Metal. Foi sem querer, cara. Foi sem querer, cara. Você ficou aí na frente. Desculpa. Foi mal. Um parasauro não seria nada ruim pra gente, hein. Tá. Vamos separar algumas coisas. Aqui... Eu vou colocar... Só pedra. Pedra e fibra e fibra e sílex. Esse aqui eu vou colocar tudo que eu vou usar pra mais tarde. Ou seja, skins. Esses caras aqui que indicam quantas vezes eu morri. Fantasia de dino, que eu não vou precisar agora. Skin, skin. Ah, esse ouvido do... Esse ouvido do eu vou colocar dentro da geladeira. Aqui eu coloco estruturas. E aqui eu vou colocar... As frutinhas, as pérolas. Essa frutinha aqui. O couro. Por enquanto. Essas lanças aqui. Gastam, gastar elas de vez. E vamos lá buscar... Deixa eu ver esse primeiro. Eu já consigo fazer o... Bilão, já. Preciso de couro e pedra. Eu tenho os dois. Pedra. E couro. Bilão. Vamos fazer um. Opa, acabou aqui. Vamos pôr um pouco de palha aqui. Vamos lá. Vou deixar esse pilãozinho bem aqui nesse cantinho. Porque a gente vai precisar pra fazer... Narco. Que precisa de... Carne podre... Narco. E Narco. Bairro. Ok. Tô com carne... Não. Eu não tô com carne. Eu vou carregar um... Um bocadinho de carne aqui. Vou separar assim que fica mais fácil. Fica mais fácil pra gente acompanhar até elas estragarem. Enquanto isso... Enquanto isso... Raja metal. Eu não sei se as pedras escuras dão mais metal que as pedras claras. Ou vice-versa. Bom, bati numa clara. Deixa eu bater nessa escura. É... As escuras dão mais metais. Ok. Ok. Uma outra escura. Vamos, meu filho. Eu preciso de metal. Eu preciso começar a domar uns dinos aqui. Uma listinha de tarefa do que a gente precisa fazer. Vamos lá. Vou ser aqui. Vou colocar um pouco de madeira aqui também. Bom, enquanto o metal tá... Cozendo... Bora na madeira. Beleza. Mais um level. Vou colocar em saúde. Não tá fácil, não. Tá fácil, não. Jaguarina. Não, né? Não, cara. O que você apagou? Beleza. Já temos sete. Vamos fazer a nossa mesa de ferreiro. Temos elas aqui. Vou colocar ela bem aqui. Beleza. Fica perto da forja. Uma picareta de ferro que vai ajudar a gente bastante. Deixa eu pôr uns recursos aqui. Que é a quitina. Boa carne podre. Vou botar aqui pra fazer tudo que a gente vai fazer umas flechas sedativas. Ok. Esse aqui. Vou jogar fora. Será que eu já consigo reparar? Não. Eu vou precisar de fibra. Acho que eu tenho fibra. Aqui. Vou pegar esse filix e já vou jogar lá dentro também. Ok. Ah, agora sim estamos evoluindo. Isso aqui eu tenho que reparar também. Vamos reparar a calça também. Vamos remover essa skin. Ok. Quitina completa. Boa. Boa. Estamos evoluindo agora. Vou pegar a skin desse capacete aqui. Pra poder aplicar aqui no nosso... Vai ficar badass. Vamos ver. Oxi. Agora sim, cara. Agora sim. Esse skinling da mão não ficou legal não. Mas deu bom. Vamos aqui pegar alguns narcóticos e fazer flecha de narcótico agora. 11 flechas de narcóticos. Vamos ver se a gente consegue minerar um pouco mais de... Ah, não. Você tá brincando comigo, cara. Ah, é pior que não é do S+. Ah, não. Acredito, velho. Eu sou muito burro. Mas é você, cara. Ah, não, cara. Peraí, galera. Vou reconstruir essas paradas aqui e já eu volto. Pronto, galera. Vixe. Nossa. Fiquei pê da vida. Bom, pelo menos eu peguei... Alguns recursos. Vou deixar aqui na... Na bancada. Deixa eu pegar a Ketina que eu guardei aqui. Ok. Tem alguns metais que já estão aqui. Vamos lá. Bom, eu vou fazer aqui... Vou precisar de mais um pouco de metal fundido pra fazer... A besta. E o Paik aqui... Também um pouco mais de metal fundido. Eu quero fazer essa mesa aqui do S+. Que eu acho que ela vai ser útil pra gente. Bom, eu vou deixar aqui minerando. Enquanto isso... Deixa eu ver o que eu tenho de... Deixar umas coisas aqui assando, né? Deixa eu ver o que eu tenho... De fruta. Porque eu quero pegar... Aquele parasauro. Ele vai servir... Somente quando a gente for mudar... Os parasauros conseguem carregar bastante coisa. Eu já tenho aqui um pouquinho de... Narcótico. Vou fazer um pouco mais. Ok. Esses baldinhos aqui... Eles são melhores que as frutinhas... Pra manter... O bichinho... Dormindo. Bom, eu quero pegar aquele parasauro tech. Vou colocar aqui no... Arc flecha... As nossas flechas sedativas. O parasauro tech... Tava aqui, né? Olha ele ali. Vamos lá. Vamos dar um... Bisu no level dele. Porque bonito o bicho é. Bicho. Level 13. Tá. Tá bom. Eu não vou ficar escolhendo, não. Vamos lá. O parasauro, ele não vai atacar. Vamos esperar que ele deite logo. Opa, errei. Vai, boa. Deitou. E o parasauro come... Las frutitas. Vamos deixar aqui o... Narcótico nele já. Beleza. A gente tem ali uma tartaruga. Vou domar elas depois. Eu acho legal... Domar quando... Já tiver achado um... Um lugar... Top pra base, né? Putz, podia aparecer outro... Golden Dodô aqui. Sério mesmo? Que você fica me olhando, cara? Sai daqui ouvi por... Vai, vai, vai. Vaza, 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 vaza. Vaza! Tô de bom humor hoje, não. Vaza, vaza, vaza. Tá pegando pro meu lado. Bom, terminando de nomar ele aqui... A gente leva ele pra casa. Vamos botar uma cela nele. Começar a explorar novos territórios. Vamos chamar ele de... Paparassauro de Olinóis. Mentira, nem curto funk. O sobrinho se faz em casa. Com essas coisas na cabeça, cara. Um Dodô comum. Por que que ele ouvi pra eu estar correndo, hein? Boa! Paparassauro. Porque é fêmea, né? Bora, Parassauro. Paparassauro. Vamos aproveitar aqui. Pegar umas fibras. Caramba, velho. Esse ouvipero aqui tá... Tá... Retardando aqui, velho. É. Agora pra alimentar... Uma quantidade maior... De bichinhos... É bom fazer um coxo, né? Vou fazer uma cela pro Parassauro. E depois a gente faz um coxo. Vem aqui, Parassauro. Olha pra cá, cara. Isso. E é isso aí, negada. A gente vai ficando por aqui. Olha que massa. Tem um chifrinho aqui. Não tinha percebido. Um episódio meio tenso. Mas a gente se recuperou. Temos aqui um Parassauro. E a gente vai pegar... No próximo episódio. Um piteiro. Porque eu quero voar, cara. E eu vi um piteiro ali. Que tá com level 65. E se a gente achou aquele do level 24. A gente vai achar um do level 65. Então... É isso aí, negada. Muito obrigado. Dá um curtir. Um compartilhar. E se inscreve no canal se não for inscrito. Lembrando que essa série vai... Definitivamente até... Até onde eu quiser. Onde eu enjoar. O que vai ser muito difícil. Porque esse jogo é muito louco. Apesar das frustrações. E apesar de eu estar nubando muito. Com um monte de mod. Mas eu quero levar... A série aí... O mais longe possível. Beleza, galera? Muito obrigado. Pela sua audiência. Falou. Abraço.